Seja no beat, yeah É o Minato no speech, yeah É o Minato no speech, yeah Yeah, yeah Pode me chamar de Dai Olha essa velocidade No tuto ninja que corro a metade Mano, eu sou o Ca Que eu que mando na cidade Deus invejoso só passa a vontade Olha esse símbolo nas minhas costas Yeah, yeah Dama milhão e a coxina gosta Yeah, yeah Me teleporto pra onde eu quero Se cê correr é pior eu te pego Vai levar a rasega pra ficar esperto Deixa eu te mostrar Porque eles me chamam de relâmpago amarelo Tchau Tchau